Tá, pergunta que não quer calar. Tu ficaria com alguém que usa dentadura? Oxe, eu fico. O que é que tem? Só é um... E agora, principalmente, não tá com negócio de beijo? Não, eu não ficaria, vou te dizer por quê. Porque eu sou meio agoniada pra beijar. Quando eu vou beijar a pessoa, aí eu quero me fundir com ela. Eu quero me conectar através da língua. Oxe, eita, minha dentista. Agora bem, tu vai chupar a língua do homem ou os dentes? Não, e se quando eu for chupar a língua, cair os dentes dentro da minha boca? E o que é que tem? Só é tirar e botar na boca do homem de novo? Tá doida? Não. Não, eu não saberia. Ah, Maria, não. Ia dar agonia, tu já pensou que tu tá beijando ali e cair a dentadura dentro da tua boca? Eu tiro e boto na boca dela, eu digo, toma seus dentes de volta.